Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura, para o amor, para o signo de Capricórnio. Capricórnio que vamos ser para vocês no amor. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E na playlist do canal, vejam também as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curta os vídeos, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam também o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio, o que a gente vai ter para vocês no amor? Vamos lá. Carta grande, tem que ter paciência. Sete de espadas. Vocês observando muito antes de agir, antes de falar. Talvez fale muito aqui de vocês em silêncio, sabe? Não é só engolir sapos. Sabe quando você escuta as coisas e fica em silêncio para evitar atritos? Seja de paus. Deixa eu pôr mais para cá, porque daí vocês conseguem ver. Seja de paus. Fala de vitória. E o chamado, o julgamento depois. Vitória aqui. Vocês estão vendo que tem um balão e ele está carregando a caravela aqui, né? O navio, o barco. A vitória. A vitória que traz mudanças para vocês, tá? E o chamado aqui, que é o julgamento. Quando vocês fazem a limpeza na vida de vocês. A limpezona mesmo, tá? A faxinona geral. Quando vocês se livram de situações negativas, do que é negativo. Até de pessoas, situações negativas. O que bloqueia a vida de vocês. Pensamentos, crenças limitantes e tudo isso. E vocês se transformam, se renovam aqui para o novo. Para se transformarem em uma nova pessoa. Deixar até essas cartas aqui. Gente, olha que lindo. Dez de copas. Felicidade aqui. Vocês muito felizes, tá? O cavaleiro de água. De copas. Vamos ver mais para frente para ver o que é aqui. Paciência, tá? Equilíbrio. Paciência que vocês estão tendo, o que vocês tiveram, né? Gente, quanta carta de água aqui. Rainha de copas. Dez de copas. O cavaleiro de copas. E aqui, rainha de copas. Olha que lindeza. O equilíbrio emocional. O amor próprio. O amor próprio também. O mensageiro de água. O cavaleiro de copas. Que é alguém vindo ofertar algo a vocês. Que vai deixar vocês muito felizes. Aqui já começam vocês plenamente felizes. Pode ser alguém chegando na sua vida, vindo te trazer amor, vindo te oferecer sentimentos. E aqui fala muito de ter paciência. Ou vocês tiveram muita paciência para essa felicidade toda. Ou tendo que ter a paciência para lidar com tudo isso. Porque tem que ser uma coisa de cada vez, né? Dois de paus. A decisão de vocês agirem, tá? É vocês não ficarem parados, tá? Esperando as coisas acontecerem. É vocês agirem. Se decidirem. O louco! Vocês começando... Gente, essa carta do louco... Olha, a maioria... Eu sou apaixonada por todos os decks. Mas essa carta do louco, eu acho que é a carta mais linda que tem. De todos os loucos, tá? Porque olha só que lindeza. O louco é a nova jornada. Vocês dando o primeiro passo. Vocês iniciando. Vocês se jogando. Vocês tendo a coragem para começar. Tá? Dando salto de fé. Gente, será que são vocês aqui começando um relacionamento? Um amor? Alguém te oferecendo amor e vocês se decidindo aqui se vai ou não vai. E depois vocês decidem, vou. Com a fé, com a cara e com a coragem. Seis de ouros. Reciprocidade. Troca justas. Gente... Olha, Capricórnio, o que eu mais vejo aqui são vocês. Vocês estão bem, tá? Estão felizes. Aí, sabe aquela coisa de... Não é... O tempo é para todos. A vida, né? Para todos é diferente, né? Nós somos seres únicos. Então, aqui é como se assim... Vocês tivessem, a grande maioria, tivessem esperado muito, né? Pacientemente. Aí, as coisas começam a acontecer. A felicidade começa a vir. Vocês começam a entender, né? Que vocês têm que se amar, né? Se valorizar. Saber o que vocês querem. Né? Que vocês não querem mais migalha ou pouco. Que vocês querem ser abundantes. Abundantes de felicidade. Aí, aparece esse cavaleiro aqui de copas. Te ofertando realmente um amor. Você fala, será? O que eu faço? Mas aí, sabe o que vocês fazem? Vocês falam assim, vou tentar. Vou agir. Aí, vocês aceitam. E têm a coragem de começar. Iniciar um romance. Iniciar um relacionamento. Iniciar um amor. Olha aqui, gente. Vocês estão lendo aqui? Amor. É isso. Tá? É disso que estamos falando. Do amor. São os enamorados, gente. Tá? E vocês vão escolher. E aceitar. Esse amor. Capricórnio. Três de espadas. Três de espadas é um coração ferido. Machucado. Muitos de vocês. É como se falasse assim. É... Lógico. A grande maioria das pessoas vem de traumas. Não sei. De relacionamentos que, de repente, não deram certo. De alguma coisa que deixaram marcas, né? Feridas. Enfim. E é como se aqui esse amor viesse. O amor nunca vem e cura a gente, tá? A gente é que tem que se curar. Mas é como se esse amor auxiliasse... Auxiliasse... É... Na nossa cura. Na cura de vocês, tá? Auxiliasse... É... Nesses traumas. Fizessem vocês entender que nem tudo é tão ruim. Né? Que histórias não se repetem. Muitas se repetem. Mas tem histórias que podem sim ser diferentes. Ai, que lindo. Olha, lindo, 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 lindo. E vocês vão... Seguir esse caminho. Essa mudança. Se deixar ir. Se deixar mudar. O sete de ar aqui também é... Que é o sete de espadas. Não é só agir em silêncio, né? Escutar as coisas e... E aceitar. Fala muito de... Fala, né? Do agir em silêncio. Mas fala de... De agir com cautela, né? Dez de espadas. Aqui fala de uma finalização. Gente, finalização não é só finalização de relacionamentos. Tá? Pode ser a finalização dos tempos difíceis. Tá? Eu não vejo aqui... Óbvio que muitos de vocês vão encaixar na vida de vocês. Vão falar, não. Eu realmente finalizei um relacionamento. E agora eu tô começando uma vida nova. Onde eu tenho amor próprio. Onde eu tô sendo paciente. Onde eu tô indo à luta. Tô recuperando. Tô me recuperando desse coração ferido. Esse coração magoado aqui. Tô fazendo a cura. Fiz, passei, passei por uma mudança, até uma mudança física. Tô me reconstruindo, renascendo, me transformando. Mas chega alguém na vida de vocês. Tá? Alguém que venha oferecer amor. Porque vocês estão... É como se vocês tivessem finalizado um ciclo aqui. Pra começar agora um novo ciclo. De amor. Uma nova jornada. Onde vocês vão ter reciprocidade. Gente, que magnífico, Capricórnio. Magnífico aqui. As escolhas. Que é a decisão, na verdade. Qual o caminho que você vai seguir. Fecha a porta. E entra na outra e vai. Só vai. Né? Ó. O caixão. Algo que acabou. Né? Que finalizou aqui. A estrela. Muita fé aqui pra recomeçar. Né? A espiritualidade guiando. Amparando vocês. Fala de sonhos também. De novos desejos. Vocês aqui esperando o amor. É como se vocês tivessem finalizado uma situação que na verdade nem existia mais. A situação que eu falo é um relacionamento, né? Muitos aqui já terminaram há algum tempo. Já finalizaram há algum tempo. E agora é como se vocês tivessem prontos pro amor. Porque agora vocês estão se enxergando. Estão tendo amor próprio. E vocês vão começar essa nova jornada. Com quem tá chegando aí. Pra te oferecer isso. Esse amor recíproco. Capricórnio. Capricórnio. Chacra da garganta. Os anjos estão a ajudá-lo a expressar amorosamente a sua verdade. Tá? Então fale. Principalmente pra essa nova pessoa. O que você realmente quer. Tá? O seu sentimento. Se expresse. Não fique mais guardando. Né? Não faz bem ficar guardando. Engolindo as coisas. Fale. Mas aqui vocês começando. Vocês se julgando. Noivado. Eita! Sua vida amorosa está ascendendo a um nível mais alto de compromisso. Capricórnio. Isso aqui pode ser pro futuro. Tá? Pode não. É pra um futuro, né? Que pode ser não tão distante assim. Que leitura, hein? Eita! Que venha um novo. Que vocês recebam. Que vocês tenham muito amor. Muita reciprocidade. Que comecem uma jornada nova. De muita felicidade. Espero que tenha feito sentido. Que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí E aí E aí